E aí, senhores e senhores, beleza aqui, então falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje, galera, vamos jogar aqui Skywars, e, mano, é o seguinte, pessoal, hoje eu tô com uma ideia de vídeo muito legal, que o Ricardito, o Ricardo, alguma coisa assim, me deu aí nos comentários, então se vocês têm alguma ideia diferente, louca, comenta aí, qualquer minigame pra eu fazer, beleza? Bom, ele deu a ideia é o seguinte, galera, da gente fazer uma poção infinita de força no Skywars, então vamos ver como começa isso aqui, se vai ser fácil matar o pessoal, não vai, vai ser muito engraçado, então deixa o like, se inscreve no canal, estamos chegando a 2 milhões de inscritos, então, mano, divulga muito o canal, e segue-me nas redes sociais, por favor, segue-me no Facebook e Twitter, que ela tem uma interação maior com vocês, e fui! Bom, galera, mano, beleza, vai começar aqui a primeira parte de Skywars, vamos aqui, vamos jogar isso aqui, mano, é o seguinte, galera, vamos pegar uma poção de força muito forte, sei lá, tipo, de Strange 2, eu não sei qual que vai ter aqui pra gente, mas vamos que vamos, ahn, Strange 2 por um minuto, fechou, pega duas, e, mano, seja o que Deus quiser, cara, seja o que Deus quiser de verdade mesmo, bom, deixa eu vir aqui, fechou, pegar os itenzão, ahn, tudo mais, cara, se alguém fazer ponte ali, ó, ó, boa, ah, droga, errei, tá, fechou, galera, vamos aqui, vamos, vamos aqui, vamos, pera, estamos aqui no meio, estamos aqui no meio, no meio, meiozão, pera, boa, acho que o bagulho ia atacar, não, na verdade, vou matar esse cara aqui primeiro, ó, vamos, um, dois, dois hit, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, calma aí, beleza, já demos dois hit no cara e matamos, estamos com ainda um minuto disso aqui, cara, putz, onde está o Kinderpill, mano, putz, não acredito, bom, beleza, vamos aqui, vamos, vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera, vamos aproveitar, vamos aproveitar, boa, calma, nossa, três hit e um full diamond, ó, pelão, pera, deixa eu ver aqui, du, du, mano, quer dar uma poção de força, eu perdi, ah, que ódio, eu perdi, tá, dá nada não, vou ganhar essa partida aqui sem, sem usar outra poção de força, mas, pera aí, nossa, esse cara tá bem lagado, né, ah, mano, pelo amor de Deus, né, cara, bom, beleza, mano, eu quero muito pegar outra poção de força, eu não tenho mais nenhuma, só tenho a minha, bom, fechou, então, eu vou fazer o seguinte, ó, calma, putz, ai, que droga, eu pensei que eu tinha ferrado tudo, né, beleza, bom, vamos aqui, vamos, cara, não dá print, mano, você não sabe quem eu sou, velho, como você quer print, como assim, irmão, putz, acertou, ah, GG, boa, galera, vocês viram que é muito open a poção de cheerle 2, mas agora eu vou ter que meio que andar com várias, porque eu não sei o que aconteceu, eu sumi do meu inventário, mas vamos aqui, vamos, deixa o like nesse vídeo e vai lá pra próxima partida, tamo junto, bom, pessoal, tamo aqui em outra partida, vamos tentar ganhar essa aqui também, e, cara, a gente tem que pegar bastante poção de força, mano, juro, mano, aqui eu tô com muita medo de morrer e dar poção de força pros outros, tá ligado, esse é o tenso, cara, mas só era isso, vamos que vamos, tem que ser essa aqui, ó, essa aqui é o strategy 2, tá ligado, tamo com 3, mano, boa, GG, pessoal, vamos vir aqui, ó, vamos pegar os itens e tudo mais, cara, eu espero que isso aqui ganhe a partida, velho, porque, mano, eu tô apelando muito, cara, isso aqui é apelar de verdade, bom, fechou, então, eu vou tacar uma em mim só pra brincar, só pra começar a parada, e, ok, nossa senhora, que isso, vem, você não é homem? Vem? Vai morrer, vai morrer, não vai, beleza, calma, então, ixi, erra com isso aqui, 1, 2, 3, boa, galera, 3 hit no maldieto, bom, a gente vem aqui, ah, isso aqui é de fire resistência, velho, ah, não, é de poção mesmo, bom, fechou, deixa eu vir aqui, ainda tô com, putz, acabou já, velho, acabou muito rápido, mano, bom, beleza, sai daí, cara, deixa eu ver como que tá a situação aqui do meio aqui, pra gente pegar um pouco de baú e tudo mais, deixa eu vir aqui, ah, legal, boa, fechou, é, tabacanilda, tabacanilda, deixa eu só vir aqui também, ó, e comer uma carnona, ah, cara, isso é muito chato, velho, putz, mano, eu vou ter que lá matar esse cara, velho, calma, para, 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 corno, tô ficando puto, nossa, galera, opa, calma, agora eu vou, pô, dois hit, toma, meu fio, bom, fechou, vamos lá, calma aí, o que eu quero aqui, ó, foi, 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 morre, não morreu, droga, nossa, mas ele passou aperto, aquele cara ali passou um pouco de aperto, velho, juro, mas, mano do céu, que OP, tá, tô com ainda mais frente 2 aqui, fechou, e hack, ah, não acredito, velho, calma, putz, que ódio, eu vou por esse cara, ban, Vinícius, ah, Vinícius, pera, Vinícius LX, hack, toma aí o ban, parceiro, bom, bom, então, para a próxima partida, dá muito hack aquele cara, e é nóis, cabe a partida pelo menos aqui em top 1 de kill, então, vamos para a próxima, bom, pessoal, estamos aqui na terceira partida, e vamos que vamos, cara, mano, eu percebi que isso aqui acaba muito rápido a posição de Strange 2, eu não sei o porquê, mas, eu não gosto disso, eu não gosto que acabe rápido, bom, fechou então, deixa eu vir aqui, ó, já dar o nosso Game Mode 1, e pegar aqui Strange 2, pegar vários aqui, ó, e fechou, meu irmão, bom, vamos que vamos, vamos ganhar isso aqui, vamos ser um dos melhores do mundo da partida, porque a gente já tá muito mais do que forte, gente, estamos poderosos demais, estamos, tipo, com o poder de Deus, mano, tipo isso, tá ligado, bom, vamos que vamos aqui para o mini e meio, sei lá, o que que é isso aqui, boa, consegui fazer a tarefa aqui, impossível, ah, deixa eu ver aqui, nossa, que isso, mano, tem mais bloco que não sei o que também, né, bom, fechou então, galera, vamos que vamos, a gente tem que vir aqui, ó, e já começar a humilhar os caras, mano, bom, eu tô com 50 segundos ainda, eu acho que quanto mais eu tiro PVP, mais rápido vai, cara, não é possível, mano, porque foi muito, muito, muito rápido mesmo, tá ligado, ou o segundo passa muito, tipo, rápido, a gente nem percebe, né, mano, não sei, bom, beleza, essa aqui é a minha, boa, e essa aqui, ó, também vai ser minha, fechou, tá com mais uma, se aparecer alguém que já vai tomar, ah, mas vai, hein, juro pra vocês, bom, fechou, galera, uma, duas, dois hits, boa, mano, que OP, velho, muito OP mesmo, calma aí, deixa eu ver que eu posso equipar aqui, ah, mais porcaria alguma, eu tô com ainda, ah, viu isso, ah, mano, a Strange parece que acaba muito mais rápido quanto você tá PVP, tá ligado, puxa, aqui é uma, droga, mais danada não, aqui é um cara que, vamos, vamos, bateu o Fultima com dois hits, mano, GG, muito OP mesmo, vamos então pra essa partida, não esquece do like nesse vídeo, se inscreve no canal pra gente bater 2 milhões e é nóis, mano, bom, galera, mano, vai começar a contrapartir, Skars, vamos aqui, vamos jogar isso aqui, mano, juro, deixa muito like nesse vídeo porque já me abanimos hack, já me abanimos, né, o cara, eu tô gaguejando tudo, já abanimos hack, já, mano, já tamo mitando aqui e tudo mais, ah, partiu, eu queria um kit, cara, começasse com o enderpeel, cara, juro que daí vai ruxar muito, muito, bom, eu já vim aqui, Strange, tem que pegar rápido, senão a galera começa aí se matar, ó, vou até tirar um item de mim aqui pra ter a nossa queridíssima poção, né, bom, fechou, galera, eu tô com o Skars 2 ativado no meu corpo, já tô me sentindo um Hulk, um cara forte, bombado, maromba, tá ligado aqueles, bom, vamos que vamos, 1, 2 e 3, boa, matou o cara, é, ah, percebi, galera, vai mais devagar, cara, bom, mas se achou, partiu um 4, aí tá certo, isso aqui é melhor, ah, deixa eu dar uma olhada por aqui então e tentar ganhar, vamos que vamos, vamos tentar ganhar isso aqui, cara, juro, de verdade, boa, vamos, 1, 2, 2, 2, 2, moleque, 2 hit, fechou, calma, Strange, bom, 1, 2, boa, ah, mano, diminui muito, eu vou ter que tomar essa aqui então, boa, 1, 2 e 3, boa, mano, GG, fizemos aqui 4 kills, muito OP, muito legal, vamos dar uma próxima partida, tamo jogando muito bem isso aqui, então não esquece do like nesse vídeo e falou! Bom, galera, mano, vai começar aqui outra partida, cara, tá muito engraçado isso aqui porque a gente tá matando a galera muito OP e é isso, cara, realmente, realmente mesmo, é isso, esse bagulho de, de que a gente, tipo, quando tá VVP, a poção vai mais rápida, isso eu não manjava, juro pra vocês, cara, juro pra vocês que eu não manjava disso, mano, Strange, pega aqui 1, 2, 3, 4, boa, fechou, taca que nem nenhum aqui, ó, só pra ter uns segundinhos aqui, ó, só pra de, se aparecer algum louco aqui, maníaco, ah, deixa eu vir aqui e tal, beleza, 1, 2, 3, fechou, ah, deixa eu equipar isso aqui e beleza, irmão, ó, vamos nesse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 2, 3, eu tava sem poção, mas de boa, a gente vem aqui, ó, aqui, ó, é, 1, 2, e, boa, matei, 1, 2, 2, boa, só forma o kill, cara, só forma o kill, boa, calma, ai, ai, tô com 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, tá, vai, vai, 1, 2, boa, que? Nossa, eu tô formando muito aqui, eu juro, tô com 6 kills já, calma aí, pera, ah, putz, eu sou muito burro, tá, não preciso disso, tá, ô, irmão, tá me procurando ainda? Hein? Boa, matei mais um, e agora vamos pegar 8 kills, eu não acredito nisso, vai, eu não acredito que eu vou chegar nas 8 kills, calma, boa, mano, 8 kills aí, mano, que isso, eu fiz muito aqui, eu mitei muito, cara, eu mitei muito de verdade mesmo, mas galera, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido, foram várias partidas legais, insanas e muito hardcore, deixa muito like esse vídeo que é muito importante, se inscreve no canal, tô me chegando a 2 milhões de inscritos, também nas redes sociais, sai na descrição, Instagram, Facebook, Twitter, segue lá que eu tô passando bastante foto, conversando com vocês e tal, segue nas redes sociais que é muito importante, é uma interação maior do que no YouTube, e também outra coisa muito importante, galera, deixa muito like, comenta ideias, quem deu essa ideia foi o Ricardo, Ricardo isso, Ricardito, alguma coisinha, mas é Ricardo, eu acho, né? Então comenta ideias que vocês querem que eu faça aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, amo vocês de verdade e tchau! Ai, consegui, meu Deus, ai, oi, tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante, e se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal, então assista o vídeo depois de ter sido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, minhas redes sociais estão aqui embaixo, deixa o like como eu disse, e tchau!